Bruno, já ouviste falar de Ayrton Senna? Ayrton Senna? Já ouvi sim. Parece ser um atleta, né? Chama assim, né? Exatamente. Um atleta de carros por aí. Exatamente. Já ouvi falar em Ayrton Senna. Nada, pelo menos o cara já ouviu literalmente falar é isso, foi um atleta de carros, principalmente corridas, né? Exatamente. Ele foi o corredor da Fórmula 1. E acredita que ele foi brasileiro? Não, eu já ouvi falar dele. Claro que acredito que ele foi um brasileiro. Exatamente. Ele foi um dos grandes atletas da história brasileira. Exatamente. Um dos melhores a nível mundial, né? Exatamente. Correu em Monaco, correu em vários outros lugares do mundo, né? Na Fórmula 1. Então, uma história muito longa. E então, no vídeo de hoje, pessoal, vamos acompanhar a história de Ayrton Senna e ele também vai acompanhar aqui comigo. Vamos ver o que ele vai dizer sobre a história dele. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Nas redes sociais, aqui na descrição. Quero nos seguir lá no Insta. Começa a nos seguir para que nós possamos trocar ideias e opiniões. E salientar, pessoal, que o link do vídeo original estará aqui na descrição. Vamos lá acompanhar a história de Ayrton Senna. Estou ansioso, bro? Claro que estou ansioso. Mas um brasileiro tem uma história tremenda, mano. Exatamente. Que fez estremecer o mundo, né? Exatamente. Mas eu não sei bem qual é a história. Vamos ver aí. Aonde? Aqui no vídeo. Eu já acompanhei a história, mas acabei me esquecendo de alguns pontos. Por esta razão que estou aqui para assistir novamente com o meu amigo. Para poder mostrar para ele também que no Brasil, além de existir vários atletas atualmente, existiu um que foi corredor da Fórmula 1, que acabou perecendo, talvez por doença, né? Mas vamos acompanhar aqui neste vídeo. E é isso. Vou dar também espaço para ele poder se apresentar. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Sousa. Mas é isso, pessoal. Bora ver o que? O vídeo. Estou ansioso aqui. Exatamente isso. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. E este é um pequeno resumo da história de Ayrton Senna, o maior piloto do automobilismo brasileiro e também um dos maiores de todos os tempos. No final da década de 80 e começo da década de 90, era tipo a tradição acordar mais cedo num domingo para ver a corrida na televisão e esperar por esta cena. Ayrton! 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 Chega no Brasil! Ele tem que bater! Mas no dia 1º de maio de 1994, tudo chegou ao fim com a morte trágica de Senna no GP de Samarino, em Imola, na Itália, quando ele bateu no muro na curva tamborena. Agora vocês vão conhecer um pouquinho da história deste grande astro do esporte mundial. Ayrton Senna da Silva nasceu na cidade de São Paulo em 21 de março de 1960. Filho do empresário Milton da Silva e da dona de casa Neide Senna da Silva, ele tinha mais dois irmãos, Viviane Senna e Leonardo Senna. Desde criança e influenciado pelo pai, ele começou a se interessar por corridas. E aos 4 anos, ganhou seu primeiro kart, como ele mesmo contou no programa Jus Soares 11.6. Aí eu comecei a guiar kart com 4 anos de idade. Já andava? Você já andava? Já andava. Meu pai fez um kart pequeno pra mim com 4 anos de idade, tinha um HP, o motor, tinha um cavalo só, e me levava a um lugar fechado. Nós fomos o tremendo, era muito longe daqui, e eu brincava lá todo domingo à tarde. Mas minha primeira corrida foi aos 13 anos. Ele começou competindo kart aos 13 anos de idade. De 1974 ao 1980, venceu vários campeonatos e foi duas vezes vice-campeão mundial. Nessa época, ele virou especialista em pilotar na chuva. Em 1981, ele ingressou na Fórmula Ford 1600, e logo no primeiro ano, em 20 provas, conquistou 12 vitórias. Em 1982, foi campeão europeu e britânico na Fórmula Ford 2000, com 22 vitórias em 27 corridas, quebrando todos os recordes. Em 1983, ele ingressou na Fórmula 3 e venceu o campeonato inglês. Conquistou 13 vitórias em 21 corridas, sendo delas 9 consecutivas, um recorde mundial. Em 1984, Senna estreou na Fórmula 1 pela equipe Toleman, e conquistou seu primeiro pódio no GP de Mônaco. Ele saiu na 14ª posição, e ainda estava chovendo. Ele chegou em 2º lugar, atrás de Alan Prost da McLaren, que se tornou seu maior rival. Ele ficou conhecido como o rei de Mônaco, por ser o maior vencedor da prova. Foram 6 vitórias, 5 consecutivas. Até o momento, ele foi o único piloto brasileiro a vencer o circuito. Ainda em 1984, antes de assinar com a Lotus, ele teve uma paralisia facial, que deixou sua carreira ameaçada. Em uma entrevista da época, dá para perceber que o lado do rosto ainda está meio paralisado. Fórmula 1, Ayrton Senna já está em Londres para os testes com a Lotus. O piloto brasileiro viajou ontem à noite, depois de dois meses tratando de uma paralisia facial, que chegou a ameaçar a carreira dele. Em 1985, vai ser o ano de Ayrton Senna na Fórmula 1. Tomara que você esteja certo, a gente vai lutar para isso. Em 1985, ele assinou com a Lotus. E durante dois anos na equipe, ele participou de 48 provas e venceu 6. E sua primeira vitória na Fórmula 1 foi nessa mesma equipe, no GP de Portugal, em 1985. Em 1987, ele assinou com a McLaren. E aí sim, veio a sua consagração. Em 1988, ele ganhou seu primeiro título mundial no GP de Suzuka, no Japão. Em 1990, ele conquistou seu segundo título mundial, também no GP de Suzuka, no Japão. E em 1991, ele conquistou seu terceiro título mundial, mais uma vez no GP de Suzuka, no Japão. Sua primeira vitória no Brasil foi em 1991, em Telarcos. E um detalhe, aquela vitória ficou marcada também, porque ele venceu usando só a sexta marcha. Em 1994, ele foi contratado pela Williams. Era um sonho dele entrar naquela equipe. Infelizmente, essa foi sua última equipe e seu último ano de vida. Em toda a sua carreira só na Fórmula 1, ele participou de 161 grandes prêmios, alcançou 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions, 19 voltas mais rápidas e tricampeão mundial. Essa trajetória fez de Senna um dos maiores pilotos de todos os tempos. O que você acha do vídeo, meu chapa? Poxa, mano. É uma história tremenda, mano. Uma história incrível, mano. O cara viveu bastante coisas. Só de imaginar o que ele passou, desde a infância até a idade em que ele se foi, poxa, mano. Daquela angústia, daquela tristeza mesmo. Você, poxa, o cara se foi tão cedo. Exatamente. Mas não tinha muito o que fazer, poxa. Realmente. Mas infelizmente. Apesar dos títulos que ele conquistou. Exatamente. E além disso, isso acaba sendo uma história. Ou essa história acaba sendo uma história motivadora, que prova que realmente a gente não pode desistir. Exatamente. Hoje é que ele tinha sonho de trabalhar com a Williams e conseguiu. Por quê? Porque ele soube que se eu insistir, continuar, eu... Eu persisti. Sim, eu hei de conseguir. Exatamente. Então foi fazendo as atividades dele constantemente e literalmente no final de tudo, deu tudo certo. Deu tudo certo. E realmente conseguiu alcançar. E outra coisa também que eu achei meio curioso é que ele começou mesmo, tipo, desde a infância, a ter aquele sonho. Está já a ver? Exatamente. Por exemplo, nós moçambicanos temos um costume quando vamos para a escola, no nosso primeiro ano, primeira classe. A professora pergunta, você quer ser o quê? Tipo, você diz que quer ser polícia. No outro ano, você já quer ser trânsito. Então, cada ano você vai mudando do teu sonho, está a ver? Mas ele não, ele persistiu, ele tinha um sonho. Ser um, o quê? Corredor. Um corredor, um atleta, não é? Exatamente. Caros por aí. Mas, já, deu certo. Sim. Vem com quatro anos. Com seus treze anos, ele já começou a fazer... Prêmios. Uma corrida profissional. Exatamente. Então, poxa, deu tudo certo, mano. Exatamente. A questão está aqui na nossa mente, só. Nós não desistir, ser persistentes e ser constantes. E assim venceremos igual a Ayrton Senna. Perceberam, né, pessoal? É isso, nunca desistam dos vossos sonhos. Vamos continuar a ver o vídeo. Senna foi casado uma vez. Ele se casou em 1981 com Lília de Vasconcelos de Souza. E o casamento durou somente um ano. Depois disso, ele namorou algumas famosas. Xuxa Menezena. Ela foi a apresentadora Xuxa. E algum tempo depois, a então modelo e atualmente apresentadora, Adriane Galistão. Que foi sua última namorada. Ele não teve filhos. Ele era católico, corintiano e também um super empresário. Olha, era do meu clube. Além disso, também tinha um coração muito bom. Após a sua morte, foi descoberto que ele havia doado em segredo cerca de 400 milhões de reais para ajudar crianças pobres. Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994. Um acidente gravíssimo no GP de Samaria. Mas antes desse triste acontecimento, uma coisa sinistra aconteceu, como se fosse uma premonição da tragédia. Em 1988, ele foi no programa de Natal do show da Xuxa, sua namorada na época. E ela desejou o seguinte para ele. Agora, também é descoberto de 88, Feliz Natal, Feliz Ano Lobo, Feliz 90, Feliz 91, Feliz 92, Feliz 93, Feliz Natal. Ela parou em 1993. E numa triste coincidência, ele morreu em 1994. Anos depois, disse no seu programa que deveria ter continuado e beijá-lo todo. Uma coisa que ficou, eu fiquei curiosa, que eu parei no ano em que, infelizmente, ele foi embora. Cara, isso é que eu fiquei com isso na cabeça, que eu deveria ter procurado outro lugar, parte do corpo dele, atrás, na cabeça, sei lá o que, para continuar, deveria ter beijado ele inteiro, para ele ter ficado com a gente até hoje, né? Eu não sabia que essa brincadeirinha, sem querer, me deixou preocupada. Por que eu parei logo naquele ano? No programa do Altas Horas, ela disse que um dia antes da corrida, teve um pressentimento ruim. Domingo, ele ia correr, e eu falei que segunda-feira eu ia atrás dele. Perguntei onde é que ele vai correr, aí o Porquinho falou que ele vai correr na Itália. Eu falei, então, eu vou atrás dele, eu vou falar com ele, e eu estou com um pressentimento. Eu falei isso, então, ou seja, tem quatro, cinco pessoas que ouviram eu falando isso. Eu estou com um pressentimento que ele vai se machucar, e eu vou atrás dele. Foi um GP trágico. No dia 29 de abril de 1994, durante o treino de classificação, Rubinho Barrichello sofreu um grave acidente. No dia seguinte, 30 de abril, Roland Hatzemberg sofreu um acidente fatal na curva Avileneve, quando a asa do carro quebrou e bateu violentamente no rumo. Ele não resistiu às várias lesões e faleceu aos 33 anos de idade. Senna ficou muito abalado com tudo o que aconteceu, e ainda reclamou muito das más condições de segurança na pista. O médico Sidio Altkins chegou a pedir para que a corrida fosse suspensa. No dia 1º de maio, poucos momentos antes de começar a corrida, Senna é filmado nos box com um ar de bastante preocupação. Parecia que ele estava prevendo a tragédia. Adriane Galisteu, sua namorada na época, revelou que pediu para ele não correr. A gente falou no telefone 10 minutos antes dele correr. O que ele falou? Ele estava mal. Ele não estava legal. Ele não estava legal. Ele chorava. Eu já tinha visto ele chorar algumas vezes, mas não dessa maneira. Ele estava preocupado, porque tinha acontecido um acidente no treino. O Hatzemberger tinha falecido. O Rubinho tinha dado uma cacetada. E eu me lembro de ter falado uma coisa para ele. Aí ele falou, não corre. Não. Aí ele falou, como não corre? Ele ainda brigou comigo, como não corro? Você falou, não, não pontuei, preciso pontuar. Aí eu falei, você é o único cara. Aí que pode não correr. A corrida começa. E logo na largada, o carro de Pedro Lame bate forte na traseira do carro de JJ Leto. A pancada foi tão forte que dois pneus foram arremessados na arquibancada, ferindo vários torcedores. E teve mais. O carro do italiano Michele Alborito, da Minardi, perdeu um pneu na saída dos box, que acabou atingindo três mecânicos da Ferrari e feriu um mecânico da Lotus. Mesmo assim, a corrida continuou. Na sétima volta, Senna voava com seu carro a 300 quilômetros por hora, quando perdeu o controle e se chocou com um muro de proteção na curva Tamburelo. Ele foi rapidamente socorrido, mas infelizmente não resistiu e morreu devido a um traumatismo craniano gravíssimo. No dia 4 de maio, seu corpo chegou ao Brasil e foi virado na Assembleia Legislativa de São Paulo. E milhares de pessoas compareceram. Ele foi enterrado no cemitério do Morunguí, em São Paulo, no dia 5 de maio de 1994. Ayrton Senna tinha apenas 34 anos de idade. O cara era muito jovem. Muito jovem. 34. E então, pessoal, é basicamente isto que podemos ver na história de Ayrton Senna. Bruno, o que você achou da história de Ayrton Senna? Não, foi uma história super comovente, uma história que, poxa, nos deixa o coração bem, assim, partido, bem. No final, não é? Exatamente isso, poxa, eu não esperava que tivesse acontecido esta coisa. É tipo, mais ou menos isso que aconteceu com ele. Eu imaginava que ele tinha morrido, sei lá, de doença. Doença, nem mesmo eu também. Mas não, aconteceu, eu acho, na corrida, fazendo aquilo que ele gostava, nesse caso, que é correr, correr, correr. E outra coisa também que eu achei, meu, assim, tipo, é comovente, é que a esposa ou a namorada disso não vai correr. Ele mesmo também, sozinho, já tinha pressentimento de que, eba! E a, tipo, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acaba pressentindo, né? Tipo, ah, vai acontecer coisa ruim, tá, já viu? E então, é isso também, aquilo também de Xuxa foi quase uma previsão, né? Apesar de hoje estar ali, deveria estar triste. Mas são histórias, né? Uma história que ele deixou, é um legado que ele deixou. E também vimos que ele doou um dinheiro, escondidamente, para pessoas pobres, algo que é muito bom e muito positivo. Nenhum governante de cá de Moçambique já fez isso, doar para a população. Não sei, escondidamente, não sei, né? Mas, talvez, tenha alguém que já tenha feito isso. Mas, fiquei muito comovido, a história é muito linda, belíssima. E eu também fui recapitulando alguns momentos que eu vivi em certos vídeos aqui no canal. Pessoal, e estou muito, assim, triste, numa bad vibe também, né? Por ter perdido um corredor da Fórmula 1, um super atleta, 34 anos. É, pereceu muito jovem, né? Muito jovem, mas acredito que a história dele está na mente de todos vocês, né, pessoal? Todos brasileiros. Sim, todos brasileiros. E, principalmente, a galera que acompanha o meu canal, curtiu muito aí o que aconteceu. E, então, é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Até aqui, o link do canal dele estará aqui na descrição. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. E lá vocês vão acompanhar também o meu dia a dia. É isto. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Até numa próxima oportunidade. Peace.